Música Bom dia rapaziada, tranquilidade aqui lindar falando o Inês Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de Roblox E assim mano, faz tanto tempo que eu jogo Roblox E faz tanto tempo que eu não jogo Roblox com um amigo meu E faz tanto tempo que eu jogo esse jogo de Roblox Que mano, esse vídeo vai ser muito especial Então se vocês querem mais vídeos como desse aqui no canal Deixa o gostei aí pra mais, tem mais vídeos de Roblox E também mais vídeos sei lá, de Dragon Ball De qualquer outra coisa de Roblox que vocês gostem Eu parei de gravar porque eu enjoei de Roblox Mas eu desenjoei agora Então deixa o gostei aí pra mais, esse vídeo batendo pelo menos uns vamos ver Uns 7 mil vai 7 mil gostei e a gente volta a trazer Roblox, fechou? Então deixa o gostei se você gosta de Roblox E vamos logo pro vídeo porque hoje é dia de Final Stand aqui no canal Então vamos logo Assim, eu tô simplesmente com um cara mitológico aqui E aí frango? E aí de boa? De boa frango, você tinha sumido cara Como que eu podia jogar aqui no Roblox, véi? Fiquei upando a minha conta aqui ó Ah, faz sentido, você ficou upando a sua conta? Sim Ah, tá bom né, tá bom então Já que você disse Quer dizer que você se tornou mais forte então Ah, não sei Eu acho que você é muito mais forte que eu Não, mas você ficou upando a sua conta Então você é forte né cara Tô vendo que você tá com a marca do Babidi Você tá de Super Saiyan God Quer uma batalha contra eu? Você com tudo isso e eu na base? Ah, vamos pô Eu tô com a espada do Trunks aqui também, você viu? Olha o tamanzão Eu sei, eu também tenho Ah não Não vale usar ela não pô Só eu que posso Ah, claro ué Por que não? Então vamos lá frango Mano, logo pra começar esse Final Stand Mano, tem muita coisa nova que falaram que lançou no Final Stand Eu acho que alguma delas você não vai poder ver frango Porque você é level baixo Mas eu posso ver porque eu sou level simplesmente 517 com preço de 2 Então eu posso ver Então vamos lá frango Uma batalha entre nós dois Bora, bora, bora Vai 1, 2, 3 e... Valendo, vem pro couro, vem Tá no vale os acesos, viu? Porque você gosta de apelar e tal Tá bom Uh, caraca Gostou, gostou? Você ficou mais forte mesmo, mano Ah, Final Flash Você, ele foi mal Toma Oxi Pegou Matei Meu Deus Meu Deus Eita, Priolo, destruí tudo Eu não tô conseguindo voar, mano Ih, aí, tá vendo? É sério, eu tô conseguindo voar Aí, agora eu tô conseguindo Nice Quer que eu ganhe? Quer que você o quê? Quer que eu ganhe? Tá me acertando assim, de jeito que você tá tentando fazer? Ih, acertei Ai, caraca Acertei? Sai Tenei, sai Nossa, você só tá tacando de longe, mano Eu tô ficando retardado Sim, eu tô tacando de longe É a estratégia, né? Chega junto aí, pô Ai Tá bom Não, não, não Tô brincando Tava brincando, Inê Para, para Deixa eu ganhar, véi Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar, mano Oxe, como assim, mano? Deixa eu ganhar, véi Você pode ganhar, véi Eu só me atacar Não tá fácil isso? Tá, tá fácil Peraí Eu só tô sem ki Por isso que eu tô carregando aqui Eu tô com nada ativado, mano Não tô nem com a marca do babidinho ativada, véi Eu tô com nada Literalmente nada Ih, tá chorando? Não, óbvio que não Eu tô falando que eu tô com nada E você tem as coisas pra se tornar mais forte Você pode ficar mais forte que eu É, então vambora Então cadê você? Tá se escondendo? Não Nunca, né? Jamais? Chega aí, pô Ai Ai Ah, já era, pegou Nossa Pegou, pegou? Pegou, pegou muito na cara Olha isso, fui embora Eu queria te mostrar uma coisa, mano Só que assim Eu achei que ia ser muita apelação Então decidi não te mostrar Você quer ver? O que você quer mostrar? Eu quero, lógico Vamos uma segunda rodada, então Pode me atacar Tá Pode atacar agora? Calma, mano, deixa eu só fazer alguma coisa aqui Pode? Eita Vai dar ruim, eu tô vendo Pode atacar, mano A vontade Calma aí, eu tô atacando Ai, caraca Nossa, calma aí Não assim O Final Flash me pegou por inteiro, né? Me pegou por inteiro Ah, tá Entendi É, que eu deixei isso me acertar por inteiro No Final Flash Meu Deus Tá, posso acertar? Pode Mano, você tá fazendo alguma bruxaria Que eu tô vendo daqui de longe Ai, você tá criando alguma coisa no mapa Que eu não sei o que que é Um negócio roxo Não, mano Tô criando nada Relaxa Ei, você tá estranho Calma aí Tô sem Ki agora Eita Você quer as of Baixa na porrada, então, mano Vai, eu tô parado Eu não vou te atacar Não vai, vamos ver Ah E aí, é isso? Você quer mostrar? Tá bom Agora me dá um tempo Calma Ah, não Sai fora E aí? E aí, o que que eu não tô vendo? Que isso? Aí, mano Você bruxou o chute superior, velho Ah, mano Peraí, sai fora E aí, gostou? Ai Nossa Calma, é muito forte Ai E aí, frangão Gostou? Gostei, mano Sai E aí? Tchau, frangão Eu não consigo te acertar Não, isso aí é desonesto, velho Não pode Gostou, mano? O que que você achou do meu chute superior? Da hora? Ah, eu vou ter esse daí um dia Quê? Eu vou ter esse daí um dia, pô Confia É, claro, pô Você pode ter Você ajuda? Ai Para, eu tô me transformando Ah, foi mal Vai lá Eu não consigo Tem um negócio rosa em mim Aí, agora Ah, deixa eu usar meu ABD, aliás Pronto, agora sim Eu tô deixando o chute superior mais forte ainda Agora eu tô com a minha força completa E aí, frangão Não, não Não, não Tô, tô, tô Tchau Falou, Enê Não adianta correr não, cara Sabe disso, né? Por quê? Porque eu te alcanço Eita, olha o bichão vindo atrás Credo Eu vou embora Como que eu faço pra ir embora? Cara, eu sou muito mais rápido que você, véi Meu Deus, vai Você pode estar de nuvem sem nuvem, frango Não tem como, mano Sério? Não tem como? Não, véi Nossa Tô tentando correr Não tá dando mesmo, não Eu tô tentando usar um ataque Você só que não tá indo Ah, é porque eu sou muito bom, né? Isso aí Tá claro Chega aí, pô Agora eu vou correr Mas você não Para que isso? Você não me deu dano algum Você sabe, né? Véi, eu usei o Final Flash E não te dei dano Que isso, véi? Não dá dano nenhum, cara Você já foi embora, já Ai E aí, fragão Gostou, mano? Do nosso retorno ao Final Stand? Acho que foi bom, hein, mano Não tem não, véi Relaxa que eu vou desativar agora O chint superior Olha, eu quero ver o que tem de novo Agora no jogo, mano Porque, tipo, como faz muito tempo Que eu não jogo Eu não sei o que tem de novo Deixa eu desativar Quer tentar me atacar pra ver que da hora? Tenta me atacar aí Um pode ser um ataque de ki? Não, não Sem ser ataque de ki, né, bu? Ah, agora vai acabar o chint superior Acabou Deixa eu atacar pra cima Acabou Tenta atacar, vai lá Deixa eu atacar Ai, caramba Não, ataque normal Meu Deus do céu O cara quase me matou sem querer, véi Ó, agora olha isso aqui Hã Que isso? É o blowial É aquele chinka lá? É Nossa, que da hora, véi Irado, não é? Quanto de level tem que ter? Ah, não me lembro Eu só sei só que isso me deixa com, tipo, 1000 de mili-damage É forte pra caramba Me dá um tapa aí depois E tem mais, calma aí, se ligou Olha isso aqui Calma aí, e... Pã Ah, não Tchau Lendário, gostou? Me lembra de coisas ruins Tchau, Inê Ah, bota aqui, mano Não Eu dei até transformação pra te mostrar Relaxa, bota aqui Deixa eu ver, cadê? Cadê você? Ah, você já saiu correndo já Tô no meio, tô no meio, tô no meio Tá, beleza Olha isso aqui, se liga Deixa eu ver Igual você, God Você me copiou, pô Merece uma espadinha Toma Toma Vê se ela tá afiada aí, Inê Tá bom, vê se a minha tá afiada então, Fraga Opa Ai, ai Tá afiada a minha também, mano? A minha tá mais, véi Tem certeza? Tá, tá com coisa aqui bem afiada Tem certeza, mano? Porque você não tá me acertando Não, não, não É, então Não sei se você percebeu, mas você tá com a vida quase vermelha já Ai Calma aí Mas eu tenho mais uma, Fraga Agora isso aqui Vê Calma aí Que isso? Rosé Caramba, você tem tudo, mano Gostou? O Rosé é meu favorito, mano Mesmo o Blue Ah, pra roubar minha conta Mesmo o Blue sendo forte, tipo o Rosé é mais da hora, tá ligado? Eu gosto mais do Rosé, mano Ô, mas eu quero ver agora o que tem de novo Você tem a nua em voadora aí? Tenho Tá Coloca ela aí no chão Vamos ali comigo Peguei Tem até uma campanhotinha pra você Calma aí Deixa eu colocar a minha também Tá com problema aí? Tô Sempre eu tô com problema pra voar, mano Tá conseguindo me seguir? Ah, vamos devagarzinho aí, né? Você tá com Então eu vou tirar a minha nua em voadora Eu tô de fusca, meu Deixa eu tirar a minha nua em voadora, então Oxi Ah, não quer sair? Ah, dane-se, então Vem cá, me segue, hein, fragão Vamos ver o que tem de novo agora no final stand, mano Ó, eu lembro que falaram que alguma coisa chegou aqui Eu acho que isso aqui é o torneio normal, né? É, o torneio normal Então o que chegou foi, tipo, as batalhas normais Que eu já conhecia Então não tem nada de mais Beleza Uhum Ah, vamos ver o que mais tem pra cá Mano, eu quero muito começar a explorar o firestone de novo, tá ligado? Pra ver tudo que tem de novo nele Só que tem muita coisa nova, pelo que falaram, mano E tipo assim, eu não conheço a maioria, velho Porque quando eu parei A única coisa que tinha era o torneio do poder Sabe conseguindo me seguir? Tá Posso aumentar a velocidade? Pode, aumenta aí, pô Beleza Tô bem mais rápido agora Opa, peraí Aí, opa Vou aumentar um pouquinho a velocidade, hein, frangão Vamos ver Calma aí Aí Agora Vou aumentar a velocidade Você consegue me seguir mesmo? Consigo, mano Confio Ai, ai Calma aí, vamos ver Opa Ah, consigo, de boa Será que eu não tô correndo? Ah, eu não tava correndo Ah, não É, agora você já sumiu do mapa Você não tá conseguindo seguir, velho Não? É porque eu preciso de rápido, mano Só tô meio do raio branco Então, eu tô meio seguindo É porque eu preciso de rápido Pra ver se eu acho as novidades que tem no jogo Deixa eu ver Sim, eu tô indo atrás, Sebasti Eu tô dando uma volta pelo mapa Só que tipo, o mapa tá muito obscuro agora, cara Sim Eu não consegui enxergar quase nada dele Tipo, onde eu ando Tá muito, sei lá, velho Do outro lado Deixa eu ver Parece que você só consegue ver embaixo, né? É, então Deixa eu ver O que é isso aqui? Ué, o que é que dali? Uma nave? Ué Ah, não Dali é o canto dos ETs Esse aqui eu tô ligado Onde é que é Então, aqui não é nada de novo, não Deixa eu ver aqui Se tem algo de novo aqui Uma nave também Não, aqui não é nada de novo também Caramba, onde estão as coisas novas do jogo, hein? Quero muito saber Será que é missão nova? Então Falaram pra mim que tem muita coisa nova, cara Só que eu não tô achando nada E eu tô andando, tipo, o mapa todo, tá ligado? Eu não sei se é tipo Eu tô rodopiando o mapa aqui também Ah, acabei de achar uma coisa Que tipo Eu acho que é pra Ah, não Esse aqui não é não É pra você Tem um lugar que é tipo Pra você Acho que é aqui, ó Que é pra você ir pro futuro É aqui do lado Ah, pro futuro? Ah, acho que é pra ir pro futuro do Tranks, tá ligado? Uhum Deixa eu ver se é aqui do lado É por aqui, é aqui, ó Pra você ir pro futuro com o Tranks E logo do lado disso Tem um céu, é isso? É, não tem um céu, é verdade Nossa, o mapa tá gigante, né? É, o mapa tá gigantesco, cara Nossa, tem um céu Com um braço do Piccolo do lado dele Esse cara deve ser fraquinho, né? Deixa eu ver Eu nem lembro a força dele Eu acho que eu explorei o mapa inteiro Será? Aham Cheguei aqui na borda Você chegou na borda do mapa? Sim Como assim, cara? Tá tudo quadrado aqui onde eu tô Meu Deus Olha, eu tô batendo contra um céu imperfeito aqui É engraçado demais, mano Porque ele é muito fraquinho Lembra se fosse antigamente Qualquer coisa é fraca pra você agora, né? Não, lógico que não Ah, ganhei já sem querer Caramba, eu ia tacar um poder nele Mas eu ganhei sem querer Não é não, mano Tem muita gente que deve ser mais forte que eu, velho Tipo Óbvio, eu sou prestigio de dois, velho Óbvio que tem gente que é mais forte que eu Mas agora chegou a hora da gente ver algo novo aqui, frangão Hum, eu tô aqui no coro aqui Eu acho que você não vai poder vir Então eu vou sozinho pro futuro Pra ver se tem alguma coisa de novo lá, fechou? Fechou É level 300 Então se eu fosse eu treinaria um pouquinho na máquina do tempo Que aí você pode vir junto comigo Hum Então é isso aí Eu vou ficando por aqui E é isso aí, galera No próximo episódio eu vou explorar agora o futuro Ver se tem alguma coisa diferente Porque falaram que o Farnestude atualizou Vamos ver agora o que ele vai ter atualizado, né? Então Até o próximo vídeo